Estás indeciso entre o Xiaomi Watch S1 Pro e a sua versão menos equipada, Watch S1? Será que o preço mais alto da versão Pro justifica a compra? É exatamente isso que vais ficar a saber neste vídeo. Esta série S1 é uma linha premium da Xiaomi para competir com os smartwatches mais populares, por exemplo os da Samsung ou os Apple Watches. A versão Pro é ligeiramente maior do que a versão normal e ambos têm uma moldura em aça inoxidável e proteção do vidro em safira. No entanto, a versão Pro tem a parte inferior construída em cerâmica. Além disto, ainda podemos encontrar em ambas as versões a norma de certificação 5ATM, o que faz com que ambos sejam à prova d'água até 50 metros de profundidade. O S1 Pro tem um ecrã AMOLED com 1.47 polegadas, ligeiramente maior do que o S1 que tem um ecrã também AMOLED mas com 1.43 polegadas. Ambos possuem também a função de OLED-on-Display e uma fantástica taxa de atualização de 60 Hz, o que para um smartwatch é de facto impressionante. Além disso, enquanto que na versão S1 encontramos dois botões redondos na lateral, o S1 Pro oferece uma coroa digital, muito idêntica ao que encontramos no Apple Watch, por exemplo, e o botão de baixo é mais achatado e não tão saliente. Relativamente aos processadores, a Xiaomi não especifica a marca nem a tecnologia. Apenas sabemos que o processador da versão Pro é de 12 nanómetros de alto desempenho. Relativamente às funções de saúde e de esporte, eles são muito semelhantes. Ambos oferecem medição contínua dos batimentos cardíacos, oferecem também um sensor de SPO2 que consegue medir os níveis de oxigenação no sangue 24 horas por dia, monitorizador de sono e ainda ambos conseguem oferecer um total de 117 modos de exercício. O S1 Pro tem aqui uma vantagem, uma vez que o mesmo tem integrado um sensor que consegue medir a temperatura corporal, algo que não é muito comum nestes smartwatches. Infelizmente não podemos contar com sensor ECG em nenhuma das versões, mas também pelo preço que custam estes smartwatches, de facto é um sensor difícil de incorporar. Em ambos podemos ainda encontrar um acelerómetro, giroscópio, bússola, barómetro e ainda um sensor de luz incorporado que consegue ajustar automaticamente o grilho do ecrã. Encontramos ainda um módulo de GPS super avançado de 5 satélites, o que faz com que estes smartwatches, além de serem rápidos a captar os satélites, ainda tenham uma precisão excelente. E como se não bastasse, ambos os smartwatches ainda vêm com um módulo NFC incorporado para pagamentos contactless. E ainda têm microfone e uma coluna integrada para podermos efetuar e receber chamadas telefónicas no próprio smartwatch, o que é uma característica que muitos procuram. O sistema operativo que vem incluído é proprietário da Xiaomi e segundo os mesmos, além de ser possível fazer muitas customizações, ainda é possível instalar várias aplicações desenvolvidas para estes smartwatches, o que é algo sempre bem-vindo. O S1 Pro, sendo ligeiramente maior, também tem uma bateria maior com 500 mAh, ou seja, a marca anuncia que o mesmo aguenta cerca de 15 dias com a utilização normal, ou então 5 dias se tivermos o Always-On Display sempre ativo. Já o S1 vem com uma bateria mais pequena com 470 mAh e a marca anuncia que o mesmo consegue aguentar até 12 dias de utilização com o uso normal. Uma grande vantagem destes smartwatches da Xiaomi é que os mesmos são compatíveis tanto na plataforma Android como em iOS, ao contrário, por exemplo, do Apple Watch que só funciona na plataforma iOS. Ou seja, este género de smartwatch é o ideal para quem tem, por exemplo, um iPhone, mas não quer comprar um Apple Watch, por isso tem aqui outra solução que funciona e funciona extremamente bem. A versão global do Watch S1 já se consegue encontrar praticamente em qualquer site por preços a partir dos 180€ aproximadamente. Enquanto que no caso do S1 Pro ainda não existe uma versão global, mas acredito que não demore muito a ser anunciada, e na China o mesmo está a ser vendido pelo equivalente a cerca de 215€, mas obviamente que a versão global vai ser ligeiramente mais cara. Quero relembrar que também existe uma versão S1 Active com um design mais desportista e que partilha também de muitas funções deste S1 e do S1 Pro. Na descrição deste vídeo vou lá deixar links onde podes comprar estes smartwatches com um preço brutal, por isso se estiveres curioso já sabes, vai lá dar uma olhada que eu tenho a certeza que não te vais arrepender. Muito resumidamente, a versão Pro tem um ecrã maior e proteção em cerâmica na parte inferior. Tem também uma coroa digital, um processador mais avançado com melhor desempenho, um sensor que consegue medir a temperatura corporal e uma bateria ligeiramente maior que consegue oferecer mais 3 dias de autonomia com uso normal. Na minha opinião, tudo depende do preço que vai custar a versão global do S1 Pro. Mas se for como ao S1, o mesmo deverá custar cerca de 270€. E sinceramente, por uma diferença de 100€ não acho que valha a pena, mas lá está, é só a minha opinião. Mas e tu? Achas que as melhorias do S1 Pro justificam a compra relativamente ao S1? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.